Salve galera, Cabelinho Bus com vocês, hoje é dia 12, segunda-feira, estamos aqui no estacionamento da rodoviária do Tietê, no famoso Mangueirão, dando um fraga aí do carro da Penha aí, que vai sair para seguir viagem aí no 6010 aí, Cabelinho Bus fazendo fraga para vocês aí galera, não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, deixar seus likes e compartilhar nossos vídeos, a galera da Penha aqui pediu para nós estar fazendo um fraga aí, tamo junto com vocês galera, um DD, quatro patas aí, Cabelinho Bus fazendo uma saída dele aí para vocês curtirem aí do canal aí galera, um salve a todos do canal aí, é o New G7, quatro patas, duplo deck da Penha para vocês curtirem aí galera, um salve a todos do canal aí, beleza galera, você está doido aí, aí sim aí, aí tem pressão aí, carro da Penha, leito cama total, para vocês curtirem aí galera, mais um duplo deck aí, um salve a todos do canal aí, fica com Deus aí galera, tchau tchau aí, Cabelinho por vocês.